A gente malandrão metido a local, viu o solzinho pelas janelas e saiu, né? Tranquilão. Um frio. Meu Deus do céu. Tá frio. Mas a verdade verdadeira é que só tava frio mesmo na nossa rua. Agora o calor já voltou já. Cancela o vídeo anterior porque tá quente pra dedéu. Peguei casaco à toa. Estamos aqui numa estrada em direção à cidade de Quebec porque a gente é muito ousado e alugou um carro. Não parece a BR ali em São Gonçalo? Chegamos à cidade de Quebec. Mais ou menos duas horas e meia de carro. E ó, não é pouco feio o lugar não. Esse prédiozinho humilde aí é um hotel. Humildemente, né? A gente tá numa ruazinha aqui super movimentada, ponto turístico, é Petit Champlain, acho que é assim que fala. Aqui a gente já vê essa lotação de turista, né? Em Montreal não dá pra ver isso. Aqui é ponto turístico mesmo. Bom, Quebec é uma cidade muito charmosa. Com muito verde, assim como Montreal, né? Mas com um apelo turístico muito forte. Tem muito turista aqui. Muitos prédios gigantes, sedes de governo ou hotéis. Aqui a gente encontrou muito mais brasileiro também. Lá a gente viu um pouquinho. Aqui, uh! Tanto quanto chineses. Mentira, nem tanto. Mas tem bastante. Tanto quanto chineses. Aqui e até.